Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje vamos falar um pouquinho de história, linha temporal. A história de One Piece se passa no século XV, mas remonta a milhares de anos. Essa linha temporal serve pra você entender os anos em que aconteceram eventos importantes, históricos, alguns períodos são aproximados e acontecem no mesmo ano. Eu optei por deixar datas de nascimentos de todos os personagens de fora pra não prolongar muito o vídeo. O importante aqui é você entender o que aconteceu na linha temporal de One Piece. Então, acima de tudo, espero que você se divirta com esse vídeo. Bora lá. Há 5 mil anos atrás, a árvore do conhecimento foi plantada pelos povos antigos de O'Hara. No período próximo a 4 mil anos atrás, o Palácio de Alubarma foi construído em Arabasta. Já 1.100 anos atrás, a cidade de Ouro, Xandorá, é construída e prospera e temos conhecimento do ano oficial de One Piece chamado Kayen Henki, ou em tradução livre, Idade do Círculo do Mar. O ano oficial do mundo de One Piece nesse período é 402. Há mil anos atrás, temos o primeiro avistamento conhecido da ilha de Zou, que é registrado nesse mesmo período, que é a tribo Mink se isola do mundo exterior, se fechando em Zou. Temos o início da guerra entre a tribo Long Army e a tribo Long Leg, por motivos desconhecidos. 900 anos atrás, o século perdido começa. Uma grande civilização domina o planeta de um canto a outro e grandes armas de destruição em massa são construídas. No mesmo século, eles também desaparecem em circunstâncias misteriosas. Os únicos vestígios deixados para trás desta civilização são os poliglifes. Joy Boy tenta criar Noa com a ajuda de Poseidon, mas ele falha em algum ponto de sua jornada e Noa nunca é utilizado, deixando, aguardando o dia em que poderia ser usado novamente. Oito centos e trinta anos atrás, nasce a Matsuki Toki. Oitocentos anos atrás, após uma grande guerra, Shandora é destruída e o século perdido termina. Uma organização de vinte reinos se reúne para criar uma aliança conhecida como governo mundial. Ao chegar ao poder, controlam e censuram tudo o que aconteceu nos últimos cem anos, ao mesmo tempo que proíbem em todo o mundo a capacidade de pesquisar e ler sobre os poliglifes. 700 anos atrás, uma ponte começa a ser construída em algum lugar do East Blue, na ilha Tequila Wolf, com o objetivo ainda desconhecido. 659 anos atrás, o gigante maligno Ors nasce. 500 anos atrás, Ors, o puxador de continentes, um governante de uma nação, morre congelado viajando pelas terras do norte e permanece preservado no gelo. 460 anos atrás, foi encontrada uma cura para a febre das árvores que atormentava a terra de Livnel, quase destruindo a maioria dos habitantes. 441 anos atrás, nasce Bon Blanc, Nolan e Calgara. 400 anos atrás, temos mais um indício do ano oficial. Kai Henrique, ano 1120, 21 de junho. Nolan parte com sua tripulação em uma jornada e eles se encontram com um comerciante que vende um artefato muito incomum de um lugar chamado Skypiea, conhecido como Waver. Ainda em sua jornada, Nolan chega a Green Beach, onde protege os anões dos humanos. Ele é feito um herói e uma estátua é erguida em sua homenagem. Kai Henrique, ano 1122, 12 de maio. Nolan chega a Ilha Dejaia e provoca o fim de uma doença horrível que deixou Shandia doente. 4 anos depois, uma grande parte de Dejaia é lançada ao ar por um Knop upstream. A guerra entre os Skypieas e os Shandias começa. Kai Henrique, ano 1127, 16 de novembro. Nolan leva o rei de Livnel a Jaya para mostrar-lhe os tesouros do povo de lá. Eles arpa com três navios, no entanto, devido a uma tempestade, dois acabam afundando para proteger o rei. Quando eles chegam em Jaya, em 16 de novembro, não há ninguém morando lá e a cidade de ouro se foi. Seis meses após isso, Nolan é executado por suas mentiras sobre a cidade dourada. Ele morre alegando que a cidade afundou no oceano. 300 anos atrás, o Império Jerma reina sobre o North Blue. 200 anos atrás, o St. Breeze parte do reino de Breeze carregando uma equipe em direção a Grand Line. A equipe chega e skypeia, mas depois desaparece sem deixar rastros. 100 anos atrás, Dory e Brog, os gigantes, começam seu duelo lá em Little Garden. Morley foi preso em Peudal e mais tarde ele cavou túneis por lá e criou o nível 5,5. Sem seus dois capitães, os remanescentes dos piratas guerreiros gigantes são capturados e programados para serem executados pela Maria. No entanto, Carmel surge e convence os fuzileiros a deixá-los ir e ela se junta a eles em seu caminho de volta a Elbuf. Logo depois, ela abre o orfanato da Casa dos Carneiros e começa a vigiar as crianças abandonadas. Sem o conhecimento das crianças, ela usa o orfanato como fachada para aprimorar seu anel de escravidão e continua a fazer isto pelos próximos 37 anos. 90 anos atrás, nasce nosso querido Brook. Há 77 anos atrás, nasce Gold Roger. Há 63 anos atrás, Charlotte Lin-Lin foi deixada em Elbuf pelos seus pais biológicos para nunca mais voltar. Ela é cuidada então por Madre Carmel. No sétimo dia de jejum, cinco dias antes do solstício de inverno, Lin-Lin destrói uma vila em Elbuf devido ao seu desejo por comida, matando o líder dos gigantes, Joru, do processo. A Casa dos Carneiros deixa Elbuf. Algum tempo depois, a Casa dos Carneiros comemora o sexto aniversário de Charlotte Lin-Lin e ela acaba sozinha após uma tragédia deixada nas entrelinhas. Elbuf fica tão chocada com a cena repugnante que se absteve de dizer o nome dela novamente por anos. Strausen se une a Lin-Lin na criação de um país dos sonhos. Na ilha, no centro em que se encontravam, acabou se tornando o lugar conhecido como Holy Kick e o resto das ilhas vizinhas foi nomeado como Totoland. 59 anos atrás, Kozuki Oden nasce. Algum tempo depois, ele conseguiu arremessar sua enfermeira pelos ares. 56 anos atrás, Sengoku, Bonkidigar, Pitsuru, o trio monstro, se junta aos fuzileiros navais. Há 55 anos atrás, Oden joga uma grande pedra em um urso, esmagando-o até a morte. Shimotsuki Kozaburu parte para o East Blue, salva moradores de bandidos e funda uma vila que ele nomeou como Vila Shimotsuki, a Vila do Zoro. Há 53 anos atrás, Oden desperdiçou os fundos reais no Distrito da Luz Vermelha. Há 52 anos atrás, Laboon chega à montanha reversa com os piratas Rumbar. Ele é deixado para trás com Crocos para esperar a volta de seus companheiros. Há 51 anos atrás, Oden briga com os jogadores enquanto está bêbado. Há 50 anos atrás, os piratas Rumbar são forçados a se dividir em dois, deixando metade da tripulação, incluindo o Capitão York, que contrai uma doença incurável de um lado, e Brook, que assume o controle sobre metade da tripulação saudável. Os piratas Rumbar são aniquilados por um grupo desconhecido no Triângulo de Florian, não deixando sobreviventes. Oden incendeia o cassino depois de ser colocado na lista negra e ser banido dele. Charlotte Lin-Lin dá à luz ao seu primeiro filho, Charlotte Perospero, estabelecendo as bases do que se tornaria a enorme família Charlotte. 49 anos atrás, a alma de Brook, graças aos poderes da Yomiomi no Mi, encontra seu corpo, apesar de perceber que ele já não era mais um corpo, deixando apenas seu esqueleto e seu afro intactos. Oden matou alguém e foi condenado a trabalhos forçados na pedreira, mais tarde ele subiu na hierarquia até comandar o lugar. Há 45 anos atrás, Charlotte Katakura encheu sua boca com rosquinhas e acabou rasgando ela, tendo que levar alguns pontos que levaria para o resto de sua vida. Na capital das flores de Oden, que experimenta uma grande seca, Kouzuki Oden desvia um rio direto para a capital, mas o lugar acaba inundado. Ele usa a rota de fuga para fugir do mar, no entanto a viagem dura muito pouco porque Oden não sabia navegar. Há 44 anos atrás, Oden sequestra mulheres na capital das flores todas as noites e forma um arém em um antigo templo. As garotas o seguem por vontade própria, mas seus pais e amantes ainda tentam recuperá-las. A luta aumenta em uma escala nunca antes vista e se torna a maior guerra do mundo de One Piece, chamada a Guerra do Arém. Há 41 anos atrás, Katsuzu morre e seu corpo é cremado, no entanto, Ken, Kouzuki Oden usa a cremação de seu amigo para preparar a sua refeição. Temos um incidente com o deus da montanha, onde um javali enorme invade a capital de Uano e Oden corta o deus da montanha. Imediatamente ele acaba exilado por seu pai da capital das flores por assumir toda a culpa. Há 40 anos atrás, nasce Marshall de Tite, aquele que veio a ser conhecido como Barba Negra. 39 anos atrás, depois que Kouzuki Oden derrotou a Shura do Uji em Kuri e transforma os bandidos do lugar em trabalhadores para tornar a cidade um lugar próspero, o Shogun Sukiaki decide fazer de seu filho Daimyo da região e seus seguidores se tornam seus retentores. Gold Roger e sua equipe se tornem os primeiros a chegarem à ilha Roadstar, que é a última ilha que se pode chegar através de um log pose, nasce Shanks e nasce Buggy. 38 anos atrás, ocorre um incidente em God Valley. Os piratas Rox atacam vários nobres mundiais e seus escravos que estavam nesta ilha de God Valley. Garp e Roger unem forças e derrotam a tripulação, levando à morte ou suposta morte do capitão Rox. Garp se torna mundialmente famoso e ganhou o título de herói da marinha. O Dr. Hiluluk retorna a Drum Island e inicia sua pesquisa para encontrar a cura da doença que atormenta sua terra natal. Há 33 anos, Don Quixote Homin decide deixar sua posição divina como um dragão celestial, o que também acaba reduzindo o status da sua família. A mãe de Don Quixote, do Flamingo e Rosinante, morre logo após isso. Os sobreviventes dos piratas Rox começam a recrutar seus próprios tripulantes. E no Arashi e Nekomushi chegam à costa do país de Wano, onde Kawamatsu e eles foram salvos por Oden e foram recrutados como seus retentores. Há 32 anos atrás, Borsalino então com 26 anos e Sakazuki com 23 anos juntam-se à marinha. 31 anos atrás, Don Quixote do Flamingo mata seu próprio pai. 30 anos atrás, Aokidi com apenas 19 anos se junta à marinha. Shinjau briga com Monk de Garp e acaba perdendo sua cabeça pontuda, impedindo ele de alcançar os seus tesouros e levando ele a guardar enorme rancor contra Garp. Kuzuki Oden deixa o país de Wano junto com Izo, Nekomamushi e No Arashi e faz um teste para se juntar aos piratas do Barba Branca. Apesar de falhar, Oden salva a Matsuki Toki de problemas e acabou se juntando à tripulação de Edward Newgate. Nico Robin nasce. Há 28 anos atrás, Gold Roger descobre que tem uma doença terminal. Preparando-se para aquela que seria sua maior jornada, ele entra na Grand Line e recruta Crocus como médico do seu navio. Nico Olvia deixa Ohari e sua filha Robin para embarcar em uma expedição em busca de Poneglyphes. Nasce Momonosuke. O Shogun deu ano. Kozuki Sukiaki dá emprego a Orochi em seu castelo e Sukiaki começa a adoecer misteriosamente. Aparentemente, ele morreu. Kurozumi Higurashi, antiga usuária da fruta do clone, se passa pelo Shogun e decreta que o Orochi seria o seu sucessor temporariamente até que Oden retornasse de sua ausência. 27 anos atrás, os piratas Roger enfrentam o pirata Shiki na batalha conhecida como a Guerra de Ed. Roger escapa enquanto Shiki e o Leão Dourado sofrem grandes perdas e acaba com o timão implantado na sua cabeça. 26 anos atrás, Netuno se torna rei da Ilha dos Homens Peixes. Charlie é deixado aos cuidados de Arlog então com 15 anos por seu pai. As irmãs gêmeas Charlotte, Lola e Chifon nascem de Charlotte e Lin-Lin. Imediatamente após o nascimento, Lin-Lin expulsa seu pai Pound do seu reino. Nasce Trafalgar Lao e nasce Kozuki Hiyori. Os piratas Roger e Barra Branca se enfrentam a batalha que durou 3 dias e 3 noites mas todo mundo fez as pazes no quarto dia. Kozuki Oden se junta aos piratas Roger. Roger chega em Skypiea e faz Oden gravar uma mensagem no sino dourado. Charlie prevê que a princesa sereia nascerá dentro de 10 anos. Fábricas começam a ser construídas no país de Oano. Orochi firma parceria com Kaido. 25 anos atrás, os piratas Roger completam sua jornada para Left Tail tendo conquistada toda a Grand Line. Gold Roger se torna conhecido como o rei dos piratas. Logo depois, Roger dispersa sua tripulação permitindo que eles façam o que quiserem de suas vidas. Kozuki Oden sonha em abrir as fronteiras do país de Oano dentro de 20 anos e retorna ao seu país. O homem que se recusou a trabalhar nas fábricas de armas de Oano acaba sendo executado. Isto causa fúria em Oden que ataca a capital das flores. No entanto, os piratas das feras que haviam invadido o castelo de Oden em Kuri acabaram falhando na missão de matar Kozuki ou Morosuke quando Kawamatsu e Inuarashi repeliram suas forças, mas Lady Toki acabou atingida na perna por uma flecha. Oden decide dançar nu e se fazer de bobo por 5 anos por motivos desconhecidos. Quando o desespero das pessoas se transformou em raiva, o chamando de Lorde Tolo. Há 24 anos atrás, entramos na grande era dos piratas que se iniciou com o grande pirata Gold Roger se entregando aos fuzileiros navais e sendo setenciado à morte. O discurso de Roger antes de sua execução leva os piratas à Grand Line para procurar seu tesouro apelidado de One Piece. Esse evento marca o início de uma era chamada a grande era dos piratas. Ao ouvir a captura de Roger, que ele será executado dentro de uma semana, Shiki, o Leão Dourado, se enfurece e ataca Marineford antes de ser derrubado por Sengoku e Monkey D. Garp. Ele é enviado para o nível 6, tem empeudal por suas ações. Shanks começa sua jornada como capitão pirata pedindo a Bug para se juntar à sua tripulação. Bug recusa e esta é a última vez que os amigos se encontram pelos próximos 22 anos até se reunirem novamente durante a guerra de Marineford. 23 anos atrás, o túmulo do deus da espada Ryuma é roubado e seu cadáver, juntamente com a lendária espada Shusui, somem do país de Oano. Há 22 anos atrás, Niko Olvia é capturada pelos fuzileiros navais e seus companheiros são mortos. Jaguar de Sal a liberta e deserta da marinha. Niko Olvia retorna para Ohara. Sua filha, Niko Robin, conhece então o gigante Sal. Por esse motivo, ocorre o incidente de Ohara, onde a ilha de Ohara é queimada e destruída por um Buster Cow. Professor Clover, Olvia e todos os cidadãos de Ohara são mortos. Niko Robin é a única sobrevivente e se torna fugitiva do governo mundial. Jaguar de Sal provavelmente morre quando é congelado por Aokiji. Gaimon chega à ilha dos animais raros e, através de um acidente, fica preso dentro de uma arca do tesouro. Ele é deixado para trás por sua equipe. Hachan salva Silvers Rayling no mar e posteriormente faz amizade com o Rei das Trevas. Shiki escapa de Impel Down. Shanks conhece Yasopp pela primeira vez enquanto navegava perto da Ilha Gecko. Portigas de Ace nasce com o nome original de Gol de Ace. Sua mãe, Portigas de Rouge, morre logo após o seu nascimento. Nasce Sabo. Há 21 anos atrás, Judy Vinsmoke tenta alterar geneticamente seus filhos a fim de lhe dar capacidade sobre humanas e remover seu senso de empatia. No entanto, Sora toma uma droga altamente perigosa para combater seus efeitos, mas três de seus filhos são modificados com sucesso, enquanto a droga faz com que Sandy nasça como um humano normal. A droga também faz com que Sora, a mãe de Sandy, desenvolva uma doença terminal que dura alguns anos antes de eventualmente matá-la. Nesse ano, nascem Sandy e Zoro. 20 anos atrás, Barba Branca reivindica a Ilha dos Tritões sob sua proteção e ao fazer isso, os piratas não são autorizados a prejudicar ou capturar moradores de lá. Kozuki, Oden e as nove bainhas vermelhas tentam abrir as fronteiras do país de Oano, mas tanto Oden quanto sua esposa Kozuki Toki são executadas por Kurozumi, Orochi e Kaido. Antes de sua morte, Toki usa seus poderes para enviar seu filho e alguns de seus retentores em segurança para 20 anos no futuro. Inuarashi e Nekumamushi começam uma briga. Kurozumi Higurashi é morta por Kaido. Belemer, uma marinheira, é pega em uma batalha marítima entre piratas e a marinha e ela sobrevive levando dois órfãos que encontra no mar, Nami e Nohiko. De volta à Ilha Kokoiaze. Mais tarde, ela adota as duas meninas como suas filhas. Há 19 anos atrás, Boa Hancock e suas irmãs são sequestradas e se tornam escravas dos dragões celestiais. O Sope nasce, Monk de Luffy nasce. Há 18 anos atrás, Ringo, a parte nevala do Oano, cai nas mãos de Kaido e Kurozumi Orochi. Onimaru, a raposa, começa a proteger as armas deixadas nos túmulos contra os piratas das feras, nasce Nefertari Vivi. 17 anos atrás, a rainha Otorrimê começa a sua campanha de reunir assinaturas de seus companheiros homens-peixes a fim de apaziguar o governo mundial, para que os homens-peixes e os humanos possam coexistir juntos em paz. Um incidente em uma ilha deixa 500 soldados reféns de piratas. Os piratas exigem que seu capitão seja o rei da ilha em troca da libertação dos 500 cativos. O governo mundial envia então um garoto de 13 anos para acabar com a situação dos reféns. Ele mata os 500 soldados e depois mata os piratas quando tentam fugir. Mais tarde, o garoto se torna o principal máquina de matar da CP9. Seu nome? Rob Lute. Portigas de Ace e Sabo começam a economizar dinheiro para comprar um navio pirata e deixar a ilha down para se tornarem piratas. Tony Tony Chopper nasce na ilha de Drum. Ele se torna uma párea em seu rebanho por causa do seu nariz azul. Há 16 anos atrás, Fischer Tiger, que foi escravizado pelos dragões celestiais por vários anos, se liberta e volta para a ilha dos homens-peixes. Ele fala com Renetuno sobre sua decisão de voltar a Mary Joás e libertar todos os escravos que lá ficaram. O extermínio do povo de Flivens ocorre. Lau é recrutado pelos piratas Don Quixote. Vergo deixou os piratas Don Quixote para ir em uma missão secreta e se juntar à marinha. Shira Roche, a arma ancestral Poseidon, nasce. Há 15 anos atrás, um ano depois de escapar, o aventureiro Fischer Tiger volta a escalar a Red Line para atacar Mary Joás, iniciando uma rebelião que libera todos os escravos dos dragões celestiais, incluindo Boa Hancock e suas irmãs. Fischer Tiger marca todos os escravos libertos pelos homens-peixes com o símbolo dos piratas do sol, cobrindo então a marca de escravo que eles possuíam. As irmãs Boa são encontradas por Gloriosa, Silvers Werling e Shakuiako, que as levam de volta à Amazon Lily. Sob as ordens de Don Quixote do Flamingo, Vergo se junta aos fuzileiros navais. A licença de boxe de Foxy foi revogada quando ele foi pego trapaceando com uma arma. Há 14 anos atrás, Beppo deixou o Zou, aos 8 anos de idade, para perseguir seu irmão mais velho, Zepo. Ele se perde e foi parar no North Blue. Há 13 anos atrás, Vivi se torna a vice-líder do clã Sunasuna. Boa Hancock se torna a nova imperatriz Kuja e o capitão dos piratas Kuja. Ela também recebe a sua posição de Shichibu Kai. Don Quixote, Rosinante e Lau viajam para Minion Island para roubar a Opi Opi no Mi, para conseguir salvar a vida de Lau, mas são descobertos pela família Don Quixote. Rosinante acaba morto por ser irmão e a ilha passa pela gaiola que mata todos, exceto um garoto que era membro de uma equipe de piratas no local. O garoto era Jazz Drake. Sandy acaba expulso da família Vin Smoke aos 8 anos de idade, enquanto o reino de Irma estava invadindo um país no East Blue. Sandy embarca em um navio de cruzeiro nas proximidades, chamado Orbit, e trabalha lá como um chefe trainee pelos próximos dois anos. Enquanto passeia pela ilha Andoria, Beppa é intimidado por dois delinquentes chamados Sati e Pinguim. Lau que testemunha tudo, acaba com aquele espancamento e por fim ali surgiria os piratas do coração. Kawamatsu e Onimaru começam a esconder as armas dos ladrões de túmulos. Eventualmente o Kappa fica preso na prisão de Odon depois de tentar obter comida na capital das flores e passa a comer peixe podre todos os dias pelos próximos 13 anos. Há 12 anos, Shanks então com 27 anos de idade chega à cidade natal de Luffy e decide ficar lá. Luffy acidentalmente come a Gomu Gomu no Mi, dando a ele poderes de borracha e a incapacidade de nadar. Riguma é comido por um rei do mar em um incidente envolvendo Luffy e Shanks. Shanks deixa a cidade natal de Luffy depois de ficar lá por quase um ano, passando então o seu chapéu de palha para Luffy e Luffy prometendo que superaria o ruivo. Logo após a partida de Shanks, Luffy é levado por seu avô Garp para treinar com Curly e Dandã e conhece seu irmão adotivo, o Portigas de Ace. Luffy logo forma uma imandade com Ace e Sabo na base de seus desejos compartilhados de se tornarem piratas. Durante uma visita dos dragões celestiais ao reino de Goa, os piratas Blue Jane ateam fogo ao terminal cinza em preparação para sua chegada, mas a maioria dos que residem lá são salvos de ser queimados até a morte pelo próprio Monkey D. Dragon e pelos revolucionários. Sabo é atacado por um nobre mundial e supostamente morto, acaba sendo resgatado por Dragon, mas perde suas memórias e se junta aos revolucionários. Rocker, o dono do cão Chuchu, abre a sua loja de animais e Orangital. Doutor Rogba que conhece Absalom e Perona e se junta ao Shichibukai Gekomora. Hachan visita Shakuyaku e Rayleigh pela última vez antes de se juntar aos piratas do sol. Os revolucionários começam a procurar por Nico Robin. Os piratas do sol encontram Koala, uma jovem escrava dos dragões celestiais. Fischer Tiger decide levar a garota para casa e ao retornar Koala para sua ilha natal, Tiger sofre uma emboscada de um grupo de marinheiros liderados pelo contra-almirante Strawberry. Tiger prefere morrer ao invés de receber uma transfusão de sangue humano no seu navio. Irritado com a morte de Tiger, Orang volta para a ilha para se vingar dos humanos que traíram Tiger, apesar de ser derrotado e capturado pelo vice-almirante Borsalino. Ele é então preso em Ipeldau. Há 11 anos atrás, Jinbe concorda com os termos do governo mundial e se torna um dos chitibucais que permite que Arlong seja libertado da prisão. Infelizmente, isto levou a um desentendimento maciço entre Jinbe e Arlong e os piratas do sol se separaram. Zef retorna na Grand Line em uma tempestade a fundo o navio Orbit e o de Zef. Zef e Sandy acabam presos em uma ilha com muita pouca comida por 85 dias e acabam sendo salvos. O Baratie é aberto. Kuina e Roranoa Zoro prometem que um deles se tornaria o maior espadachim do mundo. Kuina morreu logo em seguida e Koshiro, o mestre de Zoro, dá a ele ao Ado Itibondi para alcançar o seu objetivo. Dez anos atrás, Don Quixote do Flamingo se torna um chitibukai e ele enquadra o rei Riku e seus soldados por vários crimes contra os cidadãos, na verdade manipulando com suas linhas e com isso ele reivindica a posição de rei de Dressrosa. Arlong invade a Vila Kokoiaz e começa a construir seu império. Belemer é assassinada por ele e Nami é recrutada pelos piratas Arlong. Tom consegue completar o trem do mar chamado Panfintom. A princesa Shira Rocha é tocada por Vanderdecken fazendo dela um alvo para os seus poderes. A rainha Otorime é assassinada causando um alvoroço na ilha dos Homens Peixes. Rod Jones rouba as pílulas de energia da caixa Tamabitebaku e renuncia ao exército de Netuno por causa desse roubo. O ministro da direita coloca explosivos dentro da caixa que detonariam no momento em que a caixa fosse aberta novamente. Depois de ouvir sobre Dave Jones, Foxy começa a acumular uma equipe através do Dave Backfight. A última tentativa de ataque ao Ligashima ocorre e a Shurodoji assiste todos os seus companheiros sendo mortos por Kaido. Há nove anos atrás, Koala se junta ao exército revolucionário. Oito anos atrás, Dr. Hiluluki encontra Tony Tony Chopper, salva sua vida e leva Chopper como seu filho e aprendiz. Ganfall é substituído como deus de Skypiea por Enel em um golpe de estado. Uma reunião é realizada em Mary Joise com o Conselho Mundial discutindo sobre Dragon e seu movimento revolucionário. Dr. Hiluluki morre. Após sua morte, Tony Tony Chopper vai morar com o Dr. Akureha e começa a ensiná-lo a ser um médico de verdade. A pequena Otama nasce no país de Wano. Sete anos atrás, os piratas do Soap são formados. Rob Luth e Kaku Califa da CP9 se disfarçam e se juntam à Galeila Company para aprender mais sobre as plantas de Pluton. Brook é capturada em Thriller Bark, onde sua sombra é tomada por Gekumori e transferida para o cadáver do Samurai Huma. Brook consegue escapar após causar vários estragos em Thriller Bark. Há seis anos atrás, um homem chamado Cut Flan recebe as plantas de Pluton de Iceberg. Cut Flan acaba assumindo o nome de Frank. Nico Robin é contratada por Crocodile pela Baroque Works como parceiro. Shanks adquire o status de Imperador. Cinco anos atrás, o Capitão Kuro finge sua morte e assume o nome de Clarador. Ele se torna o mordomo da família de Kaya. Uma seca começa em Arabasta com a suspeita de que o rei tenha causado com o uso excessivo do pó de dança. Um pó que é usado para fazer chuva artificial. Mão de Machado Morgans é homenageado por trazer o infame Capitão Kuro, que na verdade era um personagem falso. E começa sua ascensão ao poder dos Fuzileiros Navais. Portigas de Ace, então com 17 anos, deixa a cidade natal de Luffy. Pedro e Zepo acabam nas mãos de Big Mom, onde Zepo perde sua vida e Pedro 50 anos da sua restante. Quatro anos atrás, Vivi e Igaran se juntam a Baroque Works para descobrir informações sobre quem administra a organização. Os piratas Spades são fundados por Portigas de Ace e Mask de Deus. Ace come a mera mera no mi. Kobe acidentalmente acaba como aprendiz da pirata ouvida. Desafiando o Dr. Vegapunk, Cesar Kau realiza um experimento envolvendo armas químicas na ilha de Punk Hazard. O experimento destrói todo o ecossistema da ilha e deixa muitos prisioneiros paralisados. A vila de Amigasa experimenta um período de fome. Portigas de Ace e sua equipe que foram capturados pelos moradores de Amigasa tiveram sua comida roubada pelos moradores. Na verdade, Ace e seus piratas ficaram presos por vontade própria para deixar as pessoas comerem à vontade. O Tama conhece e gosta de Ace e decide se tornar uma kunoite encantadora para quando ele voltar. Ela pede para ir ao mar junto com Ace. Após isso, Ace se junta aos piratas do Barba Branca e os piratas Spades são agregados à tripulação de Edward Newgate. Três anos atrás, Don Krieg deixa o East Blue para conquistar a Grand Line, mas é derrotado por Dracule Mihawk. Mas ele consegue escapar. O dono de Chuchu vai ao hospital e nunca mais volta. Green Bull inicia seu último jejum. Dois anos atrás, Luffy deixa a vila Fuxa com a missão de se tornar o rei dos piratas, o maior de todos. Com isso, recruta sua tripulação, consegue um navio, oficialmente faz um Jolly Roger. Passa por um período de treinamento de dois anos quando desfaz a sua tripulação e chega ao novo mundo local onde os imperadores dominam esses mares perigosos. Atualmente, temos o sistema de Shichibukai sendo abolido. A maior aliança pirata sendo feita com a volta dos piratas Rocks. E a maior guerra do mundo sendo anunciada por Kaido e Big Mom. Então, esta é basicamente a linha temporal do One Piece antes de chegarmos no começo da jornada. Datando de 5 mil anos atrás, desde que plantaram a árvore da sabedoria em O'Hara. Espero que vocês tenham se divertido e gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.